O LADO ESQUERDO De todos, DIVA O DESTRUIDOR Finalmente Deuses e indus lutando dia após dia Pra saber qual deles irá vencer Fez de gostar de lutar todo dia Só com minha dança eu queria viver Respirar o Deus mais forte é o que completará Como seu melhor amigo, todo aqui pra te ajudar Não vai ser divertido, sempre luta com você Eu gostava, essa vida mesmo podia arrepiar Nós chegamos no topo, acabamos com todo Eu não quero ter que lutar contra você Eu nunca quis ser o Deus mais poderoso Eu lutei por dias contra minha vontade Me roubei seu sonho após ter te vencido Eu ganhei aquilo que ele queria Mas eu perdi o meu melhor amigo Há três anos de idade Eu era incapaz de andar Tão forte que meu corpo Não era capaz de abandonar O diabos a força Me enviou como um monstro Mas eu vi minha vida mudar Eu conheci os humanos Dediquei pelo meu povoado Minha evolução deixa o mundo assustado Escordo e vi o medo nos adversários Como se o passado te fez voltar Delei metade da minha força Até o dia da minha morte Até que o Covid foi feito Pra lutar no Haki Narok Tá preparado pra morrer? Vamos acabar de uma vez O que há de errado com você? Não vejo graça igual vocês São deuses contra o mal Exatamente é um dia de glória Você não vê que esse é O maior erro em toda a história Os deuses me tiram dos seres Não tão vendo isso direito Nós não somos competidores Somos apenas prisioneiros Pegaram nossa liberdade E colocaram uma gaiota Eu sou dono Haki Narok Pra picar ela de volta A luta mal começou Mas eu já quebrei seu braço Você mesmo um monstro Foi, mas eu tô apresenta Desculpa se acaba com a luta No primeiro momento Mas essa é a primeira vez Que eu tô lutando Com tudo que eu tenho Coentei de soco Os malditos do seu corpo Uma cabeçada Me feriu também Foi mal, mas assunto Foi cabeçada Saiba que eu nunca perdi pra ninguém Vamos de novo, de novo, de novo, de novo Vai passar começando Do homenzinho Você realmente tá me redondo Pelo visto não tem jeito Você é minha verdadeira força Já te carrega os seus desejos Vamos dançar a noite pronta Cada passo é o imprevisível É o corpo tá pegando fogo Com um chute tá memô Queimei metade do seu rosto E isso está divertido Seus músculos desgastados Mais dos braços aniquilo Mordo tanto avó ligado Penso muito pela humanidade Por ruas e pelos causas da disputa Tomei todo o último golpe Esse ser é o fim da luta Eu não quero ver lamentações Pois dei tudo de mim Sem me arrepender Muito obrigado mano Vamos vencer Com cada batalha Com a escuridão sairá do meu ser E o arco e o arco Vencido canta dos anjos Será mais forte Deuses ou menos humanos Não que nem me arrepender No seu próprio ideal Que melhor pensar, pensar No combate final A sexta rodada E aí começar Então se aproxime e muda Pera volta pra cá Você passou do seu lado Eu acho que isso não é bem verdade Cês tão me ouvindo Eu vou lutar Mas é pela humanidade O mundo é o vice Tá incomodado Já tô na na frente Que hoje o põe tô debochado Nem mais cedo desde eu nunca esqueci Nunca esquecerei Na cara de todos os direitos Se ninguém vai proteger Eles deixam que eu defenderei Entramos na arena Não é feita a fusão A batéia implora Por uma punição Te regira sem parar Você tenta olhando pra cá Eu te odeio Eu te odeio Pudeu vim pra te matar Eu tento ajudar tantos humanos Troca só recebi em gratidão Levantando tudo que eles queriam Continuaram o recano Tudo é em vão Mas tudo esse fogo sempre te seguia Tu falou que prometeu pênis em vida Felicidade não se compra É algo que se conquistou Eu te odiava Mais que tudo nessa vida Eu aguentar Ao que trouxe E achasse que eu mais queria Mas por que que eu tô perdendo Porque eu sou tão implorável Eu me odeio Eu me odeio Porque eu sou tão miserável Você tá mandando pega Já continue assim Já tô entendendo de que vou chegar Eu sou mais odeio Eu mais um miserável Eu me sinto Não pode ir a muita Para poder te matar Porque não te acessa Eu só passo vergonha Como você pode desviar de tudo Porque eu sou iluminado Os olhos podem ver o futuro Isso é errado Mas que droga Eu não tô mais suportado A soberdade Já tá chato Cara, você tá exagerado Todo mundo olhando você Mas que droga Ninguém vai me elogiar Cara, numa bola É sério Tem que começar a se amar Será que eu consigo me amar Em vez de me diminuir Agora sim cê tem uma chance de ganhar Obrigado Buda por não desistir De mim Pelespectadores tem algo errado Alguma coisa maligna se apossou no corpo do zero Peço bem-me por favor Não vai faltar Minha luta começou E eu odeio Vou testar Pra me ler E pra quem sou Eu sou cidadã O pior é o cifo Acredite Que ele era pra você no fim Sou uma refeição medíocre Eu não consigo prever o futuro Pois eu não vejo outra luz Olhem da minha Ororá conseguiu desviar Mas perdeu seu olho Que venia Que sim, somado Pois Você vai Virar Vizete Pois é Que fina Atente Se o zero Moer Então Vale No fim Então Já que Não restou Nada Dele Você Chocando E morta Zero Sua alma Agora tá junto comigo Até parece que eu vou Ser derrotado Já que se repito Será que Tô me ouvindo E ninguém vai fazer nada Deixa que eu vou ajudá-lo Rações Flore Não teme a luz Dentro de mim Só acabou Você caiu Diante do iluminado Será não pode descansar em paz Se enche Quero ver Você foi amar Buda É o vencedor da sexta rodada Pra sexta rodada se iniciar Apresente-se pra um combate justo Que o primeiro imperador da China Contra Hades O imperador do submundo Eu gostaria de avisar Que vou lutar por meu irmão Só quero participar Para vingar o Poseidon Tô procurando um lugar para guardar Ha 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 Pera mano esse trono tá confortável Nectar Ops querido Deus não ouse tocar Não, não, não Calma eu acho que acabei de ser chamado Quem disse que eu vou pelo portão principal O caminho certo é na direção Que Kijuan escolheu Pode só pode ter no rei Esse mundo fenomenal E você pode ter certeza Que esse tal rei sou eu Kijuan só quero esclarecer Acredite ou não Não tenho nada contra você Você parece um grande rei Com uma ótima intenção Com uma perna cacê da raça Que assassina meu irmão Eu queria te mencionar em seu atal Esconda algo pois te tentarei Eu quero que me diga A que ri agora Imperador dos homens Qual teve um rei? Nunca duvidarei se dá por vencido Nunca depender de nada ou de ninguém Sempre seguindo a frente do seu povo E seu rei verdadeiro com todos os tamanhos Ha 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 Qual a graça? Você parece o Poseidon Bem mais do que eu espero Nem eu sei disso Que Poseidon tinha personalidade bem difícil Mas isso não muda o fato Que ele era meu irmãozinho Gente foi morto por um mar Então Matar é meu compromisso Venda vamos começar Tudo é do que eu te causar Eu também sentirei Que malte sou horrível Não me faz explicar É por entender a dor dos outros Que eu sou o maior dos reis Te reconheço Ao ponto que Para o combate ser justo Liberada dos sons Eu também vou me ferir Não há o Deus mais confiante do que eu Tô orgulhoso Mas esse é o fim Sou uma cura até quebrada Também tão orgulhoso Te podem convalar um demorado Com a dor de todos que sentir Esses machucados não são nada Tô enxergado de sangue Tudo prestes a acabar E pela promessa que eu fiz Meus irmãos não vão parar Eu boto o aneim do inimigo Eu ainda não acabei Muito bem Eu não espero Nada menos de um rei desculpe Seu irmão Por ser tão irresponsável Espera um pouco Poseidon Logo eu vou encontrá-lo Os humanos Vem ser outro combate decisivo Muito obrigado No rádio sou o melhor Meu amigo Caminhos a precisar Qual que merece enrolar Tal e até a morte nos girar Luto por quem não pode lutar Poente querido Até o inferno vai ganhar Imperará Apenas um de nós vai sobreviver Isso já não se trata de ver se ou perder Os terços e ideais O forte são mais fortes Esse é o Rack Na rock Luz contra a escuridão Luz contra a escuridão Ciência contra a maldição Magia contra a inteligência No not, no night O nome disso é ciência Seu golpe foi incrível O resto que eu quero estudar Oh Desculpa mas eu não tô interessado Meu caro Deus o que aconteceu Você não parece animado Porque se não vem me matar E eu tô decepcionado Nem tudo é o que parece Nem a calma A luta não começou E cê já tá contra a parede Senhor das músicas Eu vou te mostrar Aqui nessa batalha Com a ajuda da ciência Uma luz igual a com Deus Isso é tudo o que cê tem O que você tá falando Hora de acabar com isso Não morrerei mais ouvei Jesus Colar do anjo caído Que isso é incrível Eu admito Se eu não desviasse não estaria vivo Tô tão fascinado Pode explicar isso? Que descobri é meu objetivo Como funciona a série Me fala Sua arrogância já me intercessiu Eles vão no dia Que dentro da jaula O único Deus existe de sorrir Você confunde Meus sentimentos Enquanto buscam Encontrar alguém mais forte Eu vim pra luta Nesse momento Pensando em ter uma miserável morte No, not, no, nai Not, no, nai Você não entende Mesmo vencendo eu perco Cada golpe Seu é fai Se a humanidade Sempre avança Com seus erros e acertos O que tá acontecendo? Essa eletricidade 98, 99 Se você tudo em volta Desaparece o campo de visão Cala a plateia toda com o ovo Se a não tem limites Conheço Ele é transporte Meu golpe é perigoso Mas já vai acabar Tô ensinando pro inimigo Com seu ponto fraco Mas a cara ensina mesmo Fez minha raça avançar Ocultar conhecimento Probiótica Isso só me faz lembrar de alguém que é que perdeu Antes eu sempre quis voar Mas você me convenceu No momento quero matar os humanos Por levar o único que me feriu Mercado original no mero zero Deus vazio Eu estou no limite Esse é o último golpe Último golpe Eu sacrifico meu braço pra um ataque eficaz Um ataque eficaz Dando tudo no fim Não fui tão forte Na verdade Eu acreditei que você seria capaz Recebendo aplaudos A gente consegue ver O que onde quer que esteja Esteja descansando em paz Avancei, avancei Sempre evoluímos Mantém a cabeça erguida Avancei, avancei Com certeza que a nossa raça não será extinto Alegria e tristeza Assim busca Ser mais forte Os deuses E os homens Não são tão diferentes Esse é o Ragnarok